Bom, gente, começando mais um dia aqui e eu ainda tô pondo o Guerreiro, o meu carrinho, longe. Ó, ele tá sozinho, abandonado aqui, porque eu fico procurando um lugar fácil de estacionar, né? Ó como o céu tá lindo, 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 né? Rosa, mas tá frio, já começou o frio por aqui. Então bora lá. Olá, irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu não tô gravando vídeo com muita frequência, gente, porque é uma correria pra editar, sabe? E como as visualizações, né, tão um pouco baixas ainda, a gente fica meio que desanimado. Não vou mentir pra vocês, mas começando mais um vídeo aqui. E o vídeo de hoje, né, eu mostrei pra vocês que eu ainda tô com dificuldade pra estacionar o carro. Já tem dez dias, isso, dez dias que eu tô levando. Mas não tem dez dias, porque teve folga no meio. Tem poucos dias, na verdade, que eu comecei a dirigir. Deve ter o quê? Uns seis ou sete dias que eu levei e trouxe o carro pro trabalho. E eu ainda tenho muita dificuldade, é claro, tá no início. É como se eu tivesse tirado a carteira ontem, esses dias agora, né? Então tá no início. Eu costumo dizer que ainda é pior. Por quê? Quem tirou a carteira agora, tá fresquinho. Você que tirou a carteira agora, não desanime, porque você pegou a aula agora. Você lembra de quase tudo, né? 99%, né? Eu não, eu tirei a carteira tem dez anos, né? Mais de dez anos. Então, tem aquela dificuldade. Eu lembro das coisas, mas não pratiquei nada. Eu só tirei a carteira. E o medo tomou conta de mim. Então, quando eu tô no meio do trânsito, no meio daquele tanto de gente assim em cima de mim, né? Aí dá aquele apavoramento, o carro apaga. Eu ainda demoro fazer aquela arrancada pra sair, o povo buzina. Então, não desista. Eu vim aqui pra falar com vocês nesse vídeo, porque muitas pessoas estão escrevendo comentário. Um beijo pra todos vocês, pra todos vocês, que eu tô inspirando vocês, sabe? E que vai conseguir também. E é isso que eu quero através dos meus vídeos, inspirar vocês de alguma forma. Então, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like em você que chegou aqui através desse vídeo. Olha, tem outro vídeo aí. Deu dirigir na primeira vez. E eu vou tentar gravar pra vocês mais vezes. Se vocês deixarem like nesse vídeo, comentar bastante, compartilhar com quem precisa. Se você conhece alguém que ficou por anos sem dirigir, ou mesmo que tirou a carteira agora e não consegue dirigir, tá com medo. Fala pra se inscrever aqui, que a gente vai vencer esse medo em nome de Jesus juntos, tá bom? Então, é isso. Vou lá trabalhar, porque tá na hora. Primeira coisa, né, gente? Pô, o cinto, arrumar os retrovisores. Eu não vou arrumar o meu, porque eu já deixei arrumadinho ontem, né? É muito raro meu marido pegar agora o carro, sabe? É mais eu que tô pegando mesmo. Esses dias eu levei ele no supermercado, que eu nunca fui, só não trouxe, mas levei. Deu tudo certo. Meu marido do lado, é claro. Lugares estranhos, eu ainda tô indo com ele do lado. Só pro trabalho, que eu tô indo sozinha, voltando sozinha. Por enquanto, né? Que eu falei pra ele que agora eu vou começar agora, esse fim de semana, eu vou começar a andar pra outros lugarzinhos aqui, pra poder perder o medo. Então, agora eu vou ligar o carro, limpar o para-brisa. Não vai dar pra gravar hoje pra vocês o caminho, mas eu vou trazer um adaptador aqui de celular. Mas eu queria falar pra vocês, vocês viram? Tô colocando o carro longe, por dificuldade, por estacionar. Então, é isso. Depois eu continuo esse vídeo pra vocês. Daqui a pouco, né? Vocês vão piscar e eu vou continuar. Falei pra vocês que não ia gravar, mas olha, aqui pra sair, eu ponho no ponto morto, né? Que é o neutro. Tá vendo? Aí eu ponho a chave, né? Tudo é dificuldade, gente, no início, né? Eu piso lá no freio, na embreagem, pra ficar mais seguro. O freio de mão tá puxadinho, ó. Ainda não soltei o freio de mão, né? Deixo no neutro e ligo, né? Ó. Pronto. Ó. Já liguei o carro. Eu gosto de deixar ele aquecer um pouquinho. Já tem que pôr gasolina, ó. Já tá abaixando o ponteiro. Tem que pôr gasolina. Ganhei no bingo doce. E bora lá. Agora, eu ponho aqui, já apertei o pé na embreagem até o final. Tô pisadinha no freio também. Eu gosto de pisar por segurança, né? Põe a primeira, ó. Ignora a sujeirinha do carro, que eu vou levar ele pra lavar. Ó. Pus a primeira. Aí eu já solto o freio de mão, mas meu pé tá na embreagem e no freio, pra depois sair. Antes disso, vou ter que limpar o para-brisa, ó. São coisas que eu já aprendi, né, gente? Limpar o para-brisa. Eu não sabia nada do carro. Então, devagarinho, a gente vai aprendendo. Vou ligar o lá de trás também, ó. Pra limpar também, ó. Se quiser jogar a aguinha, ó. Eu já sei jogar a aguinha. Então, é assim, olha lá a aguinha, né? E aqui, ó. Ó. Vai ficar bem limpinho. Já desliguei. E agora, só dar certo, que eu vou virar pra cá, né? Ó. Tá vendo? Tá tudo embaçado. Tem que limpar o vidro. Esqueci disso. Tá vendo? São perrengues de pessoa iniciante. Como é que eu vou ver aqui, desse lado? Tem que limpar o vidro, né? Como é que eu vou ver? Pronto, gente. Já limpei o vidro. O que que acontece? Tem ar, né? Ele tem ar, ó. Ele funciona. Só que demora, né? E aí, como eu já tô com pressa, já vou trabalhar, ó. Vou ligar o ar aqui. Pra não deixar embaçar, porque tá frio, né? Não vou deixar aberto. Então, é isso, gente. Vou lá. Já liguei ela outra vez. Eu saí lá fora, né? Pra limpar. Isso eu não mostrei pra vocês. Mas já tá aqui, ó. Tá aqui na primeira. Já soltei o freio de mão. Vou dar seta, porque eu vou sair por aqui, né? Então, vou dar seta pra direita. E vou embora. Mas não vou conseguir gravar pra vocês, porque tô sem o tripé, né? Vou lá trabalhar, porque senão eu me atraso. Ignorem meu cabelo, gente, que eu lavei ele e ele fica assim. Mas eu queria falar pra vocês antes de... Toda hora eu falo que já vou e vou continuar o vídeo, mas é porque eu lembro das coisas. Uma dica importante pra vocês que tá iniciando, como eu. Qualquer um também. Não precisa nem tá iniciando, gente. É nunca sair em cima da hora. Sair mais cedo, né? Porque como a gente tá no início... Então, você chega atrasado, não, aonde você vai, né? Então, bora lá. Ou no trabalho, igual eu tô indo. Bom, gente, cheguei já no trabalho. Esse vídeo tá um pouco confuso. Mas eu queria falar pra vocês as minhas dificuldades de hoje. Eu não gravei porque eu ainda tava procurando lá em casa. Não encontrei, mas eu vou encontrar o adaptador pra colocar o celular aqui pra gravar com vocês. Mas é o seguinte. O vídeo tá confuso, mas eu quero mostrar pra vocês a realidade. Tá confuso por quê? Porque eu ainda tô muito nervosa, gente. Pra andar. Antes de sair, eu já fico ansiosa. Sabe? Mesmo sabendo que Deus é conosco, que Ele nos guarda, nos livra. Não é medo. Não é medo de morrer, de matar ninguém. Não é isso. É uma crise de ansiedade, um pânico. Não sei. Uma coisa que... Coisa do inimigo, né? E a gente tem que orar e repreender que no nome de Jesus a gente consegue. Porque se as outras pessoas conseguirem, por que a gente não consegue, né, gente? Então, a gente consegue. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, sabe? Então, a dificuldade que eu tive foi o tempo. O tempo hoje tá muito frio, muito nublado. Eu mostrei pra vocês lá o céu lindo, mas no caminho, vocês precisam de ver o tanto que tava nublado, sabe? Agora começou a abrir um solzinho, mas tá nublado e frio. Então, os vidros embaciavam muito. Eu tenho que arranjar um paninho e deixar aqui dentro. Porque não tem. Tinha. Eu acho que meu marido tirou pra mim poder passar, sabe? Porque eu ligo o ar, mas demora muito desempassar. O que que eu tinha que ter feito? Eu acho que eu tinha... Vou perguntar ao meu marido, né? Que ele tem mais experiência com o carro. Mas eu acho que eu tinha que ter ligado o ar naquele momento que eu tava falando com vocês, deixado ligado um tempão, pra poder já ir desembaçando os vidros. Então, tava muito embaçada. Eu vim bem devagarinho, com cautela, com cuidado, mas foi muito assim... Com muita aflição, sabe? Mas, graças a Deus, eu cheguei, deu tudo certo. Mas o pior que eu acho, gente, é a volta. Eu já fico ansiosa o dia todinho. Eu trabalho já ansiosa, porque vou ter que voltar. Não tá sendo fácil. Se eu quero deixar registrado, porque daqui um tempinho, eu vou voltar aqui e gravar um vídeo assim. Como eu venci o medo de dirigir, o medo de conduzir. Então, eu quero muito deixar registrado. E eu tenho certeza que esses vídeos, mesmo bagunçadinho assim, porque eu tô nervosa, não sei nem como é que vai com o vídeo, porque eu tô preocupada no foco, que é dirigir, gente. Quero muito, sabe? Não vou mentir pra vocês. Nesses dias agora que eu tava dirigindo, teve dias que eu pensei em desistir outra vez. Chorei, sabe? Porque apaguei o carro no meio. Gente, eu apaguei o carro alguns dias, quer ver? Dois, três dias seguidos, bem no mesmo lugar. Que era uma rua cruzada, assim. E vinha carro de todo lado. E tava um movimento muito grande. E buzinaram pra mim. E tinha pedestres atravessando na minha frente. E o meu foco era naqueles pedestres que tava passando. Quando os pedestres passaram, eu tava tão travada que eu não conseguia sair do lugar. Então, foi uma aflição muito grande. Você que faz... Que acontecesse com você, não desista. Todo mundo passa por isso. Alguns passam menos. E alguns passam mais. Cada pessoa tem dificuldade numa área da tua vida. Uns tem dificuldade em trabalhar em certas coisas. Outros já não tem. Um tem dificuldade de dirigir e outros não tem. Então, ninguém é perfeito. Cada um tem um defeito diferente. Uma dificuldade diferente. Por exemplo, quando a gente foi estudar na escola, alguns tinham dificuldade na escola. Dificuldade de ler. Dificuldade de escrever. E outros já teve mais facilidade. Mas o que tinha dificuldade em ler e escrever, tinha facilidade na matemática. Então, a gente, cada pessoa, cada ser humano, tem dificuldade numa parte da tua vida. Nalguma coisa da tua vida. Então, seja você que já dirige. Sabe? Eu queria pedir muito pra você que já tem experiência. Que talvez está assistindo esse vídeo. Porque eu gosto de ver as pessoas vencendo. Que Deus te abençoe. Deixa o like nesse vídeo. Pra poder o vídeo alcançar pessoas que estão sofrendo. Assim como eu. Pra perder esse medo. Também pra pegar a prática. Porque o que está me faltando é prática. E muitas vezes a gente fica com medo de pegar a prática. Pensando assim. Ai, eu sou tão ruim. E às vezes a gente pensa. Ai, por que só eu sou ruim assim? E começa a chorar. Ai, fulano diria isso tão bem. E tal. Ele não teve. Ela não teve essa dificuldade igual eu tenho. Sabe? Mas você tem que entender que você não é eles. Você tem dificuldade. E outras pessoas não têm. Então, com certeza você tem outras áreas na tua vida. Que você faz assim. No piscar de olhos. Sabe? Com desenvoltura. Mas cada um tem desenvolvimento numa parte. Sabe? E eu, na questão de dirigir. Eu sinto que eu sou um pouco lenta ainda. É na prática assim. Pra desenvolver mais rápido. Mas não é, né gente? Comecei agora. Já quero sair aí. Correndo. E indo pra Lisboa. Não é assim, né gente? É devagar. Então, não chora. Não fique em pânico. Porque eu passei esses dias por isso. Me deu vontade de desistir. Mas meu marido me apoiou muito. Meus filhos. Minha família. Minhas amigas aqui do trabalho. Sabe? Eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar. Que tem me dado graça. Me dado força. E vai dar pra você também. Mas não é fácil não, gente. E na hora de voltar. Como eu tava falando pra vocês. É muito movimento. É horário, né? Horário de pico, né? Horário de movimento. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Dá assim um pânico. Eu fico sem saber o que eu faço. Às vezes. Tão nervoso. Mas eu respiro fundo. Uma dica que tá me ajudando muito. É puxar o ar assim. Quando eu tô na... Porque a minha dificuldade é mais nas rotatórias. Sabe? Nas paragens. Quando eu paro no parada obrigatória. Ou então rotatória, né? Ai, gente. Na rotunda, né? É muito difícil pra mim. Porque arrancada. Sabe? Sair. Ainda tô pegando o controle, assim, dos pedais. O volante até que eu tô melhorzinha. Mas o controle dos pedais que tá mais difícil pra mim. Ah, e estacionar. Gente do céu. Como é difícil estacionar. Mas, enfim. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu ia continuar esse vídeo várias vezes dirigindo. Quando eu pusesse aqui o coisa. Mas no próximo vídeo, eu prometo pra vocês que já vai ser mostrando pra vocês eu dirigindo. Tá bom? Vou gravar com calma. Sem ser pra... Com pressa. Eu vou levantar mais cedo. Se for pra ir pro trabalho. Ou se for pra ir pro outro lugar. Vai acompanhando aí. Pra isso, você tem que se inscrever, ativar a sininha e deixar o like. Comentar. Pro YouTube entender que você tá gostando desse tipo de vídeo. Então, se você não quer falar nada ali nos comentários. Põe pelo menos um emojizinho. Um coraçãozinho. Uma carinha feliz. Ou uma palminha. Porque aí o YouTube entende que você gostou. Ou que você tá curioso. Querendo ver de onde vai dar isso. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Como se diz naquela canção. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Então, já deu pra mim. E vai dar pra você também. Juntos a gente vai vencer esse medo. Em nome de Jesus. Bora trabalhar que tá na hora. Ah! Deus abençoe você. E a sua família também. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ele vai mudar a tua história.